E aí galera, beleza? Meu nome é Samuel e hoje eu estarei ensinando vocês aí como é que joga GTA 4 Online do PC Pirata. Bom, eu postei um vídeo ontem mostrando GTA 4 Pirata rodando aqui no meu PC aqui. Eu fiz até uma gameplay aí pra vocês aí mostrando aí. E aí teve um amigo daí que comentou. Bom, ele pediu pra mim colocar... colocar um... não, colocar não. Fazer um vídeo explicando como é que joga GTA 4 Online. Bom, mas conforme eu tinha explicado no vídeo aqui, eu já tinha feito o Resident Evil 5 Online Pirata pela Windows Live aí. Bom, aí eu resolvi fazer um vídeo aí explicando melhor, né galera? Primeiro passo pra você jogar na live. Bom, por exemplo, aí você vai lá e compra um jogo de PC original, suponhando. Aí vai vir com a key do jogo. O que que é a key? A key é um serial pra você ativar o jogo na live, pra você jogar online. Isso, isso é o que os jogos piratas não veem. É a key pra você ativar o jogo. Bom galera, aí eu vou tá... aí eu vou tá ajudando aí no modo muito fácil. Bom, é um programinha que eu demorei pra achar aí na... Aí na Google aí, mas eu vou trazer pra vocês aí o nome dele é... Games for Windows Live Key. Aí vocês me perguntam, falam, nossa Samuel, mas que programa é esse, cara? Aí espera aí, Fih, calma aí, não apavora não que eu vou tá explicando aí. Bom galera, esse programa aqui é onde mostra bastante serial. Bastante serial. Aí você pode pegar qualquer um aqui, ó. Qualquer um. E, bom, agora, daqui a pouco, eu vou explicar direito o que que você vai ter que fazer com isso daqui. Bom, agora galera, pra vocês jogarem na Windows Live Game, aí o cara me pergunta, fala, Samuel, mas como é que eu crio lá, cara? Uma conta lá, aí eu falo, calma aí, já vou já te ensinar. Primeiro passo, galera. Vocês vão ter que criar um Hotmail, um Hotmail com o seu e-mail e a sua senha. E depois, com o mesmo e-mail e a mesma senha, vocês vão criar uma conta na Xbox Live. Aí vocês me perguntam, falam, Samuel, mas por que que precisa fazer tudo isso? Aí eu falo, ah cara, por que, por que o Xbox Live já vai tá ativado através do Hotmail. Aí, a partir do momento que você criou uma conta no Hotmail, aí você vai criar uma conta na Xbox Live. Aí, daí eles vão mandar um convite lá no seu Hotmail, que é uma mensagem. Que você vai abrir ela e aí você vai clicar e boa. Só pra dar uma... é só pra ativar a conta da Xbox Live. Mas isso daí é fácil, galera. Não é tão difícil. Eu vou tá entrando aqui na minha conta da Xbox Live aqui pra vocês verem. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu não quero mostrar o meu e-mail pra não correr risco de muito hacker por aí, né galera. Vou dar uma pausa aqui. Bom galera, é isso aí. Já entrei na minha conta aqui. Bom, aí depois que você criou lá uma conta no Hotmail e você usou o mesmo e-mail e a mesma senha pra criar a Xbox Live. Aí, nisso, já vai aparecer o seu nome aqui, que você vai ter posto lá. Aí você vai dar um clique no seu nome. Aí você vai criar um perfil. O que que é um perfil, Samuel? Eu pego e falo, cara. Espera aí, velho. Não apavora não. Bom, espera carregar aqui. O Profile, galera. Ele é esse bonequinho aqui, ó. Aí vocês vêm aqui em editar perfil. Aqui vocês podem estar editando o nome, colocando a foto. No caso que vocês podem estar colocando mais alguma coisa aqui, ó. Bom, eu sou de Cambé, né. Então, nem devia falar de onde eu era. Bom, isso daqui são os jogos que eu jogo, galera. Bom, aí a partir do momento que você cria uma conta na Xbox Live. Aí vale a partir pra você jogar no PC. E a partir pra você jogar no seu Xbox 360 também, galera. Bom. No caso. Já mostrei essa parte aqui pra vocês. Aí vocês vão estar criando o avatar de vocês aí também. Isso daqui são os jogos que eu jogo online. Bom, galera. Agora eu vou estar entrando lá no meu GTA lá. Bom, vou mostrar pra vocês aí. Vou dar uma pausa aqui. E aí, galera. Entrei aqui no jogo aqui. Aí vocês vão pressionar Roman aí na tecla de vocês aí. Vou esperar passar essa parte aqui que não dá pra pressionar ainda. Sou um cara apressado. Também eu sou de seis meses, né, velho. Foda, hein. Bom. Aí, ó. Pressionei Roman. Aí, no caso de vocês. Vocês vão vir em... Entrar. Vem aqui, ó. Entrar em outra conta. Ou criar um perfil. Eu não tô alembrado, galera. Mas talvez vai ser criar um perfil. No caso aqui, ó. Entrar em outra conta. Se vocês já tiveram uma conta offline aqui na Game for Windows Live aqui. Aí vocês vêm entrar em outra conta. Aí aqui vocês vão colocar o e-mail de vocês. A senha. Aí eu recomendo vocês salvar automaticamente. Pra conectar automaticamente. Que não precisa vocês ficar direto aí conectando, desconectando, colocando senha. Tá ligado? Aí depois que vocês fizer tudo isso. Vocês vão dar um Enter. Aí se eu não tiver enganado. Aí vai carregar o perfil de vocês. Que vocês criaram lá na Xbox Live lá. Ou vai... Ou vai aparecer pra vocês colocar um Serial. Bom, galera. O Serial. Aí vocês pressionou um Serial lá. Já copia o Serial. Já salva já em qualquer lugar do seu computador. Mas por que, Samuel? Bom, o porquê é simples, jovem. Ó, a partir do momento que você cria uma conta na Xbox Live. Aí você usou o Serial. Daí pro GTA 4. Você sempre vai usar aquele Serial pro GTA 4. Aí não vai ter como você hackear um outro Serial com aquele programinha. Entende? Me compreende agora? Bom, aí depois disso vai pedir pra colocar o Serial. A primeira vez vai dar errado. Aí vai constar que esse Serial já está sendo usado. O que que você vai fazer? Vamos voltar lá pro Desktop. Então é isso aí. Bom, galera. Voltando aqui pro Desktop aqui, ó. Bom, aí por exemplo. Você pegou... Esse Serial aqui, ó. Copiou. Na hora que você foi colocar lá no seu GTA lá. Deu erro, né? Constou que esse Serial aqui já tinha sido usado. Aí vocês estão vendo esse... Esse Rocks aqui. Vão dar um clique nele. E vão dar um sim. No caso aqui, eu... Eu não vou dar porque no meu aqui já está tudo ativado certinho. Beleza? Vai dar um sim. E lembrando também, galera. Aí vocês salvam essa senha aqui. Em algum lugar do seu computador. Que é muito importante. Beleza? Bom, então vamos abrir o GTA lá. Bom, galera. Entrando aqui no GTA 4 aqui. Aí depois que vocês pressionaram o Rocks lá. Aí vocês vêm novamente. Entrar ou criar um perfil, né? Não sei se vocês têm uma conta offline aí. Já vai aparecer aqui. Aí vocês vêm aqui entrar em outra conta. Digita o e-mail que vocês criou lá na Xbox Live. Senha. Aí vocês podem estar salvando. Conectar automaticamente. Aí vocês vão dar um Enter. Aí depois que vocês pressionaram o Rocks lá. Aí vocês vão colocar a senha. Vocês vão colocar a senha. E vai. Aí vai carregar. Aí. Aí deu certo a senha. Ok. Aí antes disso. Não. Antes ou depois. Aí vai carregar o perfil que vocês criou lá na Xbox Live. Aí vocês já estarão conectados já. Aí vocês podem estar jogando. Pela. Pela live aí galera. GTA 4 Pirata. Bom. Eu fiz o teste com Resident Evil 5 e Resident Evil 4. Não. Resident Evil 5 e GTA. Desculpa. Com a mesma senha que eu coloquei no GTA 4. Eu coloquei no Resident Evil 5. E deu certo. Aí eu tentei colocar a senha no Resident Evil Operação Arkham City. Que eu tenho ele aqui no PC. Aí. 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 Constou que a senha estava inválida. Bom. Aí vocês podem estar testando aí. Em outros games aí. Aí da live aí. Que vocês tem aí. Que nem. Que nem. Druid 2. Batman. No caso eu só fiz o teste pro GTA 4 e Resident Evil 5. E deu certo. Bom galera. Vamos voltar lá pro desktop lá. Bom galera. Voltando aqui pro desktop aqui. Bom. Eu. Espero que vocês tenham. Que vocês tenham gostado do vídeo aí. E lembrando aí. Que tem. Três coisas que eu esqueci de falar no vídeo aí. A primeira. Que. Que eu vejo aí. Bastante gente comentando. Fala. Eu criei uma conta lá na. Lá na Xbox Live. Mas só que daí. Essa conta vai ser permanente. Aí eu falei. Aí eu falo. Bom galera. Essa conta aí. Ela é permanente sim. Já faz mais de cinco meses. Que eu tenho. Essa conta. E nunca aconteceu nada. Eu jogo. De graça. Online. E eu não preciso pagar nada. Bom. Qual que é outra coisa também. Que eles estavam. Falando muito. Ah. Aí na hora que tiver carregando lá. O. O. O perfil de vocês galera. Que nem pro. GTA 4. Aí as vezes. Aí vocês vão ter que ter. O patch. 1. 0. 7. 0. Para poder jogar o jogo. Online. Galera. Aí tem vez que vai. Também pedir. Para poder. Atualizar. A versão. Games. For. Windows Live. Também. A caso. Se você estiver usando. A versão antiga. Aí vai pedir. Para atualizar. Aí vocês. Atualizam. Bom. Mas é isso aí. Eu espero que vocês gostaram do vídeo aí. Aí se vocês gostou aí. Vocês podem estar clicando aí. Em. Gostei. Dá um. Dá um favorito. Dá um like aí. E você que está vendo meu vídeo. Pela primeira vez. Aí você pode estar aí. Se inscrevendo aí. Que daqui para frente. Vai ter novos vídeos aí. É isso aí galera. É mais uma dúvida aí. Esclarecida aí. Como é que joga GTA 4 Online Pirata do PC. Pela. Pela Live. É isso aí galera. Falou. Até o próximo vídeo.